Olá, o Sempre Bem dessa quarta-feira tá começando, que bom ter vocês aqui com a gente. E no programa de hoje a gente vai mostrar a mudança de vida de pessoas que trocaram peso por saúde. E também atividades físicas para quem não gosta de academia. Tem isso e muito mais, gente, porque o bom mesmo é estar sempre bem. Bora começar? Sempre Bem, oferecimento Nivea Man, pronto pro jogo. E Gillette, o melhor para o homem. Quer mudar de vida? Então anota aí os ingredientes. Força de vontade, determinação e foco. A gente vai conhecer agora histórias de superação de pessoas que decidiram lutar contra a obesidade e buscar mais qualidade de vida. Fácil, gente, nunca é, mas vale a pena. Assiste aí. Há um ano, o Júnior decidiu mudar radicalmente. Trocou o sobrepeso por saúde e qualidade de vida. Eliminou nada menos que 52 quilos em apenas um ano. E tem um detalhe, não recorreu à cirurgia bariátrica. Foi tudo fruto de reeducação alimentar e exercício físico. Eu vivia muito cansado, era muita preguiça, só queria estar deitado. Aí, num domingo pela manhã, resolvi partir para ver se era isso que eu queria mesmo. Aí, nessa caminhada que eu fiz, a gente está até hoje aí. A primeira impressão das pessoas é perguntar se você está doente, né? Porque não tem como você emagrecer desse jeito, as pessoas te admiram direto, né? Tem gente que fica até preocupada em perguntar, assim, fica com receio de perguntar, porque pensa na reação da gente, né? Tipo a minha reação em relação a eles. Muita gente pergunta se foi cirurgia também, que é o normal, né? Muita gente faz cirurgia para procurar o resultado mais rápido. E é menos saudável do que você fazer uma reeducação, fazer um treinamento, ter um bom acompanhamento nutricional. Ele lembra até hoje do dia em que acordou às 5 horas da manhã e foi caminhar, o pontapé inicial. A partir daí, se matriculou na academia e procurou um nutricionista. Para fazer uma reeducação alimentar, né? Não chega a ser tão difícil, não. É só você colocar as coisas certas nas refeições corretas, né? Durante o período do dia todo. Aí, o que eu comia em relação ao almoço, hoje eu divido no café da manhã, 9 horas. E meio-dia. A dificuldade foi só em olhar as coisas que a gente gostava e deixar para lá. Mas isso aí foi se acostumando. É uma luta diária contra você mesmo, né? Para quem vestia 56, vestindo 40, minha amiga, a qualidade de vida está lá em cima. Eu gosto até de colocar um tripé. E como um tripé, se faltar um deles, cai. Que é alimentação, atividade física e o descanso. Um bom sono, um bom repouso. Também está aliado a isso. Quem faz, pode comprovar, ou seja por experiência própria, ou de algum conhecido familiar. E quando a gente faz o que é certo, faz o que é correto, os resultados vêm. E às vezes não demora muito, não. Atividade física a gente tem que incorporar como água benéfica à nossa saúde. Como dormir, como se alimentar bem. Nada mais correto do que a gente reservar um tempinho do nosso dia a dia para fazer atividade física. Janaína e Felipe estão casados há 18 anos. A alimentação desregrada e o sedentarismo fazia parte do dia a dia dos dois. Mas há cerca de um ano e meio, depois de tomar um susto com a saúde, Felipe viu que precisava mudar os hábitos. Ela acompanhou. Até que um dia aparecia um cisto no meu ombro. Aí o médico diz assim, não, isso é um cisto, mas o que você está sentindo mais? Eu disse assim, não, doutor, tudo faz. O que você está sentindo? Aí eu contei todos, sentindo tachocardia, sentindo tonturas, faço uns exames. Quando eu entrego os exames, ele diz assim, seus triglicerídeos estão altíssimos, em 510. Se o ácido úrico alto, seu colesterol alto, você vai morrer em um mês. Não vou passar remédio, porque se eu passar os medicamentos, você vai baixar tudo isso e vai continuar se alimentando errado. O que eu vou fazer? Pegou no próprio exame médico, você não come mais arroz, não come mais massa, não come mais feijão e volte a fazer exercícios. Já que você vai fazer, que agora é definitivo, vou topar fazer junto. Aí a gente começou a adaptar. E na verdade as pessoas pensam, ah, vocês passam fome. Não, porque na verdade a gente come de 3 em 3 horas. E aí o paladar vai mudando, aí você vai começando a se acostumar com aquilo. Você começa a sentir o açúcar da fruta, coisas que você não sentia antes, você achava tudo azedo, entendeu? Então você muda mesmo de costumes. E aí eu acho que o segredo é esse mesmo, você mudar de costumes. Ele perdeu 7 quilos, a mulher 17. E o mais importante, estão com as taxas controladas. Janaína tem 43 anos de idade, Felipe 55, mas hoje estão mais dispostos do que nunca. E até mais entrosados. Eu gosto de salientar, por mais que todos tenham um objetivo principal, todos buscam, ou seja, emagrecimento, ou seja, por conta de dor, de recuperação de algum problema, ou simplesmente pela saúde. Hoje a atividade física, por mais que você tenha um objetivo específico, ela trabalha de forma global. Então os benefícios que você colhe também são globais. Ah, eu estou querendo emagrecer, mas você está fortalecendo o seu sistema imunológico, sistema cardiovascular, prevenindo as doenças relacionadas até cânceres, que são algo que a gente tem muito receio, a atividade física comprovadamente já previne. E uma das coisas que vale a pena a gente ressaltar é que a gente não precisa se matar na academia. A gente precisa ser frequente, a gente precisa fazer o que está prescrito ali pelo profissional. Fazendo isso, os resultados vão ser bem diferentes do que a gente habitualmente vê. Há quem arrume desculpa para não fazer diferente. E há quem encontre bons motivos. O profissional de educação física garante que com esforço e dedicação o resultado vem. Não tem mistério. Para quem tem frequência em atividade física, para quem não falta, quem tem assiduidade, os resultados são fantásticos. Não adianta a gente almejar um resultado que não vai na direção dele. Então, realmente, a gente tem que buscar o que é simples. É tão bonito ver gente determinada, né? É muito poderoso e inspirador tudo isso. E na busca pela saúde, gente, não adianta. Tem que ter determinação. Tem que suar a camisa. E falando em suar, a gente foi saber quais as vantagens da transpiração na hora do treino. Confere agora e fica a dica. Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Ana Cristina. Eu sou médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E eu estou aqui hoje para dar uma dica super bacana para vocês sobre transpiração e a importância da hidratação. Então, como vocês sabem, quando a gente está fazendo atividade física, transpirar é extremamente necessário para que a gente possa baixar a temperatura do nosso corpo. Principalmente o suor quando ele evapora. Então, quando vocês forem fazer atividade física, evitem estar usando maquiagens, evitem substâncias muito pesadas, substâncias em creme. Vai malhar, vai correr, vai fazer atividade física. Coloca o seu protetor, coloca um hidratantezinho mais leve ou somente um tônico. Mas evitem produtos pesados, porque a pele precisa transpirar para que não obstrua os poros e aí você não fique com alergia, não fique com espinhas. E outra coisa importantíssima é a hidratação. A pele hidratada é uma pele muito mais saudável, é uma pele mais macia, é uma pele mais brilhosa. Então, beba água, pelo menos 2, 3 litros de água por dia para que sua pele fique saudável e você fique mais bonita. Fiquem com Deus e foi um prazer. Todo jogo começa antes do apito. É o que você fez até aqui que conta, que te deixa pronto para o jogo, seja ele qual for. Nivea Man, patrocinador oficial do Paris Saint-Germain. A barba pode ser tão resistente quanto um fio de cobre. Por isso, fizemos um teste entre a lâmina descartável mais vendida do mundo e Gillette Mac 3, que tem lâminas mais fortes que o aço, afiadas por mais tempo. Mac 3 te dá até 15 barbas confortáveis, porque uma barba resistente como essa precisa de lâminas que são duras na queda. Experimente Mac 3, porque o que é bom dura muito. Gillette, o melhor para o homem. A promoção da Johnson está de volta. São mil reais todo dia e um milhão no final. Compre Johnson's, Neutrodina, Listerine, sempre livre. Ou qualquer outro produto participante. Cadastre-se no site agora mesmo e concorra a mil reais todo dia e um milhão no final. Johnson & Johnson, saúde todo dia. Essa é a Fernanda. Ela é cliente do programa de fidelidade Sempre Pague Menos. Por isso, já sabe bem onde encontrar o melhor preço. Bom dia, senhora Fernanda. Bom dia. E agora, Fernanda tem ainda mais motivos para economizar. Descontos só meu. Ofertas feitas especialmente para você todos os dias. Com base no seu histórico de compras, a Pague Menos oferece os produtos que você mais gosta com descontos exclusivos. Peça hoje o seu cupom. Essa é a farmácia da Fernanda. Essa é a sua farmácia. Essa é a Pague Menos. Pode reparar. Pele bonita e saudável é uma pele bem protegida do sol. Mas é difícil achar um protetor gostoso de usar. Ainda bem que existe Neutrodina Sun Fresh. Sua fórmula exclusiva absorve 70% mais rápido e deixa a pele protegida e sequinha. Descubra na pele como é gostoso usar Neutrodina Sun Fresh. Neutrodina. Descubra que é possível. Bom dia. Nós, sete sintomas da gripe, viemos atrapalhar o seu dia. Naldecon Dia não te dá sono de dia. Naldecon Noite te ajuda a dormir melhor. Naldecon. Solução completa contra os sintomas da gripe. Naldecon. É o amor que nos faz gigantes. Nos dá força pra ir avante. É com saúde e grande coração. Que se faz um gigante campeão. Pra ultrapassar fronteiras. Abraçar uma nação inteira. Amor assim nunca se viu. Invadiu as ruas do Brasil. Cada vez mais longe. Pra estar sempre perto. Esse amor é contagiante. É gigante. Que som é esse que faz o chão tremer? É o som da saúde. Pro Brasil, pra você. Que som é esse? Vem pra gente se levante. Farmácias pague menos. Amor é o que nos faz gigantes. Amor é o que nos faz gigantes. Farmácias pague menos. Amor é o que nos faz gigantes. Respeitável público. Você que está cansado das aulas de academia e busca uma alternativa de atividade física, tem que conhecer as práticas circenses. Elas prometem acabar com o sedentarismo e de forma divertida. Quer ver? Rodou. A arte circense está ganhando espaço nas academias. Depois que as pessoas perceberam os benefícios do tecido acrobático para o corpo, a procura por essa modalidade foi grande. Uma atividade lúdica que exige força e equilíbrio. Aqui na academia, ele procura uma atividade física para ele fazer, para ele se condicionar, para ele ter uma saúde melhor. Mas a pessoa não está afim de fazer, puxar ferro, que a gente chama, de fazer a musculação, que é importante também. Mas a pessoa não se dá muito bem com a musculação, ou não se dá muito bem com o correr, que normalmente são as práticas mais comuns das academias. Então o tecido aparece com essa ludicidade toda, aparece com uma coisa lúdica, e com um praticar, um mexer o corpo de uma forma diferente. Então as pessoas gostam. Elas falam, ah, eu não gosto muito de puxar ferro, então eu estou procurando o tecido para ver se eu consigo condicionar meu corpo, mexer meu corpo, me sentir bem, sem ter que fazer as coisas mais comuns, que não me atraem. Pois é, esse universo lúdico nos faz relembrar até a infância. E agora, na vida adulta, dá para ganhar uns bons músculos com essa brincadeira. O tecido, como você tem que suspender o seu corpo, tirar o seu corpo do chão, então você vai trabalhar, de modo geral, todo o corpo. Tem algumas partes que a gente trabalha mais, que são super importantes, que é o centro do corpo, que é o que a gente chama, que é o centro de gravidade. Como você vai mexer, brincar com a gravidade, então o centro de gravidade, que é o centro do corpo, ele é um dos principais lugares que você vai movimentar. Mas, como ele é o centro, se expande para todo o resto do corpo. Então trabalha muito perna, trabalha bastante braço, tem que trabalhar todo o corpo, tem que ajudar as pernas a ajudar você a se suspender, a se elevar. Os braços fazem o trabalho quando as pernas estão soltas, enfim, o quadril, dá para apoiar no quadril, dá para apoiar só no braço, dá para apoiar só na perna. Então, o braço, ele usa bastante o braço, mas como a gente não costuma usar tanto o braço, então as pessoas acham que usa muito o braço. Não, usa o braço, assim como a perna, assim como o centro do corpo. A professora garante que em dois ou três meses o resultado já começa a aparecer. Então, para quem não gosta daquela mesmice da academia, essas aulas de tecido acrobático podem ser uma ótima opção. Pessoas que já fizeram dança, pessoas que já correram ou já fizeram algum tipo de ginástica olímpica, essas pessoas se dão muito bem. Mas pessoas que já praticam academia também se dão bem. Pessoas que escalam se dão super bem. Enfim, as pessoas que estão, pessoas que sempre ficaram meio paradas e estão começando a fazer academia agora, porque querem uma qualidade de vida melhor. Tem um pouquinho de dificuldade no começo, mas a própria prática já condiciona, né? E aí, vai experimentar? Eu confesso que já fiquei morrendo de vontade. Trabalhar a força e, ao mesmo tempo, a leveza. Uma arte que nos chama a desafiar os limites do próprio corpo. E, gente, agora deixa eu dar um recado importante para você que busca medicamento de alta tecnologia. Hormônios, medicamentos controlados e de alto custo. A gente sabe que todos esses tipos de medicamento precisam de cuidados diferenciados para manter a sua eficácia terapêutica. Por isso, a PagMenos criou o AMI, Atendimento de Medicamentos Especiais. É um serviço oferecido em várias lojas, com toda a estrutura e tecnologia necessárias para armazenamento e controle desses medicamentos especiais, seguindo as mais criteriosas exigências do Ministério da Saúde. O AMI oferece medicamentos com aplicabilidade em várias especialidades, como pediatria, oncologia, psiquiatria, urologia e endocrinologia. Tire as suas dúvidas sobre o AMI na nossa central de atendimento gratuita 0800-022-8282. PagMenos. Amor para cuidar de você. E agora a gente vai para um break, mas é rapidinho. Já volto. Eu tive sorte. Nunca precisei me preocupar com falta d'água. Nunca precisei andar muito para me abastecer. Se eu sentia sede, eu bebia. Se queria nadar, eu nadava. Mas hoje, precisamos lembrar que a água é preciosa para todos. Então, por favor, feche a torneira enquanto você escova os dentes. Você pode economizar até 15 litros de água. Juntos, nós podemos fazer uma grande diferença. Uou! Tudo bem aí? Hum, acho que não. Bom, para dor ou inflamação na garganta, existe um especialista. Eu te apresento o Strepsius. Strepsius age no foco da dor de garganta. É o único com flúor biprofeno. Strepsius é analgésico e anti-inflamatório, com alívio rápido por até 3 horas. Strepsius, o especialista em dor de garganta, não importa o momento. Sempre Bem E agora vamos falar de um assunto sério. Não dá para brincar com gripe ou resfriado, porque em alguns casos esse problema pode se tornar algo bem grave. Mas, como sempre, Bem entende muito de saúde. Eu tenho aqui uma super dica para combater a congestão nasal, a coriza, a febre e todos os sintomas da gripe. É o Multigripe, um medicamento indicado no tratamento de sintomas de gripes e resfriados. As apresentações disponíveis no mercado são caixa com 20 cápsulas e blister com 10 e 4 cápsulas. A sua fórmula, composta por paracetamol, maleato de clorferinamina e cloridrato de felinefrina, é a combinação perfeita para os sintomas presentes nos estados gripais. Multigripe é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E chegou a hora de ir embora. Mas se você quiser ver ou rever algum quadro, uma dica ou até o programa inteiro, entra lá no nosso portal, nas nossas redes sociais, deixa sua mensagem, interage com a gente. O programa de hoje está chegando ao fim, mas amanhã, quinta-feira, tem mais. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Tchau. Sempre Bem. Oferecimento. Nivea Man. Pronto para o jogo. E Gillette. O melhor para o homem. Beleza, ia, 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 sempre bem.